Eu acho que é um grupo nivelado, eu acho que a gente tem condição de competir com todos do grupo. Acho que a gente tem boas chances, embora seja uma competição desconhecida para a gente. E acho que o maior desafio vai ser jogar na altitude. A altitude é um fator que vai prejudicar sensivelmente o nosso time e não tem como se preparar para a altitude. Você tem que chegar lá no dia e jogar. Ou você passa 20 dias se preparando, se adaptando, que não há a menor possibilidade. Ou então você tem que chegar exatamente no dia do jogo e jogar. Então é algo assim fora da curva para qualquer time que vá jogar contra um adversário na altitude de 3.600 acima da linha do mar. Como se fala, porque se preparou para poder, na hora que tivesse possibilidade de subir de patamar, vou colocar aqui, subir o sarrafo, por ter condições de investir para também acompanhar o desafio que se apresenta. Então acho que é um processo que nós estamos subindo degrau a degrau, mas que não tenha dúvida que hoje o patamar do Ceará, comparado ao de, por exemplo, 3, 4 anos atrás, é outro. Nós estamos em outra passada, em outra pegada, mas tem que manter sempre o pé no chão, o equilíbrio, o nível de responsabilidade para a gente poder ter segurança no que nós estamos fazendo. Estou orgulhoso porque eu percebi que a torcida está orgulhosa do clube, da instituição. Não só da instituição no campo desportivo, mas também na credibilidade, no alcance nacional que o Ceará hoje tem e o respeito que se tem pelo clube hoje é muito grande. Então todo mundo hoje enxerga o Ceará de outra forma. É claro que é a aliança das duas frentes, o carro-chefe, que é o futebol, mas também da organização, da punjança que o Ceará, numa época de pandemia, conseguiu demonstrar a sua força. Agora é torcer que a gente continue com essa mesma capacidade de manter equilíbrio em tudo que a gente faz. Claro, sempre ousando, porque agora chegou a hora de ousar um pouco mais, mas calculando todos os riscos, é mais importante. Nós já estamos começando os primeiros estudos. O Arsenal é uma equipe que tem tradição na Sul-Americana, participa há muito tempo, então já tem uma experiência dentro da competição. E o próprio Jorge Wilstermann, que alterna Libertadores e Sul-Americana. Então, quanto à questão da experiência na competição, as três equipes que nós vamos enfrentar, o próprio Junior Barranquilla ou o Bolívar, são equipes que estão acostumadas a jogar dentro da competição. Mas não são equipes tradicionalíssimas, com exceção do Junior de Barranquilla e do Arsenal, que em determinado campeonato, não tem o preciso agora o ano, chegou a final, o Junior sempre está chegando. Então, se não for o Junior ou for o Bolívar, a gente corre contra a altitude. O Jorge Wilstermann tem altitude, mas bem menos, que é 2.600 metros. Já vai ser um pouco amenizado esse problema. Então, são todas situações que a gente vai estudar bastante, vai procurar preparar da melhor maneira possível para fazer essa fase de chaves e de grupos da melhor maneira possível e classificar, sair um só. E eu acho que a gente tem condições de classificar, sim. Temos que jogar um bom futebol, temos que botar em prática aquilo que a gente vem fazendo na Copa do Nordeste, vai ser uma competição, teoricamente, num nível mais difícil. Vamos pegar outras escolas da América do Sul, escola boliviana, escola argentina e outra boliviana ou colombiana, né? Então, vamos aguardar. Já participei de competições da Copa Sul-Americana, né? Então, acho que a gente tem condições de nos classificar, sim. É um grupo forte, né? Não tem como escolher muitos adversários. Então, é um grupo onde os adversários têm muita experiência em competições internacionais, competições sul-americanas. Então, acredito que vai ser um grupo muito equilibrado, mas que a gente tem condições de se classificar nesse grupo. Então, a gente tem aí, né? Os adversários que já são decorrentes dessa competição. Júnior Barranquilla, que já ficou, pode ser, né? Um que já foi até finalista. O Arsenal de Sarandí, que já jogou Libertadores, já chegou em fases decisivas de Copa Sul-Americana. Então, acredito que seja um grupo muito equilibrado, mas que o Ceará tem condições de passar adiante nessa fase. E que a gente ia ter uma temporada, não só essa competição, mas uma temporada muito desgastante, com várias competições. E agora a Sul-Americana vai começar bem no meio das fases decisivas da Copa do Nordeste. Então, a gente vai ter em meio a esses jogos, principalmente esses jogos fora. Se a gente continuar a se classificar para as quartas de final e semifinal, nós vamos ter os dois jogos importantes da Copa Nordeste no meio desses dois jogos. Então, tem que ter bastante cuidado, bastante diálogo e conversa com a fisiologia, com a parte da preparação física, com o departamento médico, com a parte técnica, para ter um controle maior de carga com os treinamentos, para a gente possa contar com todos os jogadores inteiros, para chegar bem em todas as competições. Então, é um planejamento muito difícil, porque eu falo que vamos ter todos os jogos praticamente juntos. Jogo no meio de semana com viagens, que não tem nenhuma viagem perto, vamos falando em Buenos Aires, é cinco horas de voo, falando da Bolívia, mais cinco horas também, se a gente for direto daqui. Então, tem que ser bastante tranquilidade, conversar bem, fazer bastante avaliação e, principalmente, a recuperação desses atletas, que é fundamental. Então, a gente recuperar um atleta de um jogo para o outro vai ser fundamental. Por isso que a gente investiu muito na nossa estrutura, no centro médico, na academia, para dar essa tranquilidade e poder recuperar os nossos atletas. Os jogadores brigaram muito por isso, sempre foi conversado com eles para disputar essa competição internacional. Sonhávamos em disputar uma Libertadores, mas ficou... Eu acho que esse ano a gente vai lutar por isso. Mas veio a Sul-Americana com esse novo formato, que é uma mini Libertadores. Então, eu estou muito feliz e eu vejo que hoje a gente tem condições de entrar numa competição dessas e brigar por título. Isso que é o mais importante. Então, é muito bom ver o futebol cearense em alta.